Tá na hora da gente falar de Ana, Ana, Maria! Essa loja é uma coisa que me enlouquece, porque eu chego aqui, eu quero levar bolsa, sapato, sapato de salto, cuturno, look que você tá usando, eu quero levar tudo, Ana! Que bom, hein? A gente fica super feliz! Ó, vou mostrar pra você o porquê. Pra começar, já dá uma olhada nesse look da Maria, cropped com brilho, eu já gosto de brilho. A Maria tá com cropped, de poliéster, brilho metalizado, calça de poliamida, bolsa verde no couro legítimo e um salto também. Pra combinar com a bolsa verde. Sim, no couro também legítimo. Maravilhoso! Agora a Isa tá chegando com tecido, gente, um look de um tecido tão gostoso. Eu tenho uma roupa com esse tecido que é o poliamida, é muito levinho, é muito gostoso, né? E esse conjunto tá incrível, né? É muito conforto. Pode vender separado as peças? Pode vender separado, né? Cropped, blazer, calça. Calça. E ó, tá com preço muito bom, viu? A camisa acompanha o cropped e a calça é a vussa, né? Legal! Agora, ó, a gente separou uns outros looks aqui pra você. Tendência, né, gente? Tudo que a gente tem que ter no guarda-roupa. Aqui, blazer, regatinha, sainha, sandália, tudo que a gente tem que ter. E pra encerrar, por que eu falei que era o look da Ana? Porque olha que lindo, essa blu, eu amo essa cor, pra começar, né? Tecido super maravilhoso, gostoso, levinho. Sim, é um tecido canelado. E essa calça veste tão bem, né? Esse modelo de calça, né? É, uma calça alfaiatarias com pregas, tem bolsa aqui, ó. E esse sapato maravilhoso combinando. Show de bola. Passa o endereço pra gente. É Rua da Platina, número 79, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Vem conhecer que você vai adorar. É... Tchau. Tchau.